O meu nome é Diogo Foqueira, sou estudante do Instituto Superior Técnico em Engenharia Aeroespacial e eu sou o coordenador do projeto Atlas. O Atlas é um projeto de UAVs e drones que faz parte do Aeroteco, Núcleo de Engenharia Aeroespacial. A norte do nosso projeto temos várias missões, nomeadamente uma missão de monitorização florestal e duas competições internacionais, o Aircarno Challenge e a New Flying Competition. Nós aqui no Artex tivemos a oportunidade enorme de vir aqui e experienciar este novo ambiente este novo exercício e com a ajuda do exército e os recursos que nos progenciaram nós pudermos fazer exercícios aqui que não teríamos a oportunidade de fazer de outra forma. Por exemplo, voar em altitude ou voar a longas distâncias. E aí E aí